Peixes, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a sua mensagem da espiritualidade. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, peixe? Pega aquilo que faz sentido para você e o que não fizer, você solta. Espiritualidade maior, o que que traz aqui para a egrégora de peixes? Qual vai ser a mensagem? A carta da solitude, tá? Junto com a carta do relax, né? Relaxando e junto com a carta da solitude. E aqui atrás, se vocês veem, ficou a Ainerplis, né? Que fala de paz. E ficou a carta do release, né? Que fala de realização. O que que acontece, peixes? Esta mensagem aqui para vocês, eu vejo vocês muito introspectivos e muito no mundo de vocês. Isso é muito, muito confortável para peixes, porque peixes precisa realmente desse movimento ímpar dentro para acessar essa energia de Netuno. Vocês têm como planeta regente Netuno, que fala desse planeta mais espiritual, da abstração, da espiritualidade, dos conceitos mais exóticos da vida. E muitos estão buscando algum tipo de refúgio em livros, na literatura, tá bom? Tem alguma coisa aqui para vocês estudarem sobre a lua vermelha, tá? Conceito de lua vermelha. Se eu não me engano, eu não vou ter embasamento técnico para falar isso para vocês, peixes. Então, quando a lua muda de cor. Tem, sabe? Ah, a gente está numa lua azul, está numa lua roxa, lua rosa. Então, estuda sobre esse conceito que vai ter algum tipo de revelação para vocês, tá bom? Para outros, vem muito também uma necessidade de buscar interiorização dentro do seu ser para acessar o mundo do abstrato, para acessar o mundo da espiritualidade, tá? Isso te realiza, isso te conforta espiritualmente, tá bom, peixes? Pede isso para você. Tem pessoas aqui com muita conexão com a lua e com os mares, com a natureza, com essa parte das águas. Tá me lembrando muito quando o meu namorado, a gente vai pescar à noite e fica em alto mar à noite. Parece que é uma coisa que te conforta. Estar à noite, estar em alto mar à noite, as estrelas, a lua. E principalmente para você estudar sobre esse conceito das luas coloridas, sabe? O que que isso significa? Que vai ter algum tipo de revelação para você. Vamos lá, tarô, o que mais aqui para peixes? O que que abre aqui mais para peixes? Peixes. A carta do sete de espadas, junto com a carta da sacerdotisa, e junto com o as de ouros. Meus amores, para vocês é uma boa estratégia buscar no mundo espiritual e dos livros, certas oportunidades materiais, tá? Junto com a carta do mundo. Tem muito esse conceito de livro para vocês. Pessoas que são muito atreladas ao mundo da magia, ao mundo mágico. Parece que você se conforta em muita essa coisa da lua. Aqui podem ser pessoas que estão procurando o propósito de vida, só que o seu propósito de vida está muito atrelado ao plano da magia. Pode ser escrever contos sobre magia. Pode ser falar para crianças, escrever histórias infantis onde acessa esse mundo lúdico do arido abstrato. Tem uma galera conectada comigo de peixes, que eu sinto muito, muito isso em vocês, que vinha também nas leituras de espiritualidade, de mensagem espiritual. Eu não sei quem é esse grupo, eu não sei quem são essas pessoas. Eu acho que nunca fizeram leitura particular comigo. Mas é que parece que tem pessoas que têm chamado para escrever histórias infantis atrelados ao mundo da magia. Pessoas que acessam esse reino mágico e que trazem formação de lá. Porque não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês acreditam também, mas aí vai de cada um. Dizem que esse reino, por exemplo, o da Disney, o mundo mágico, essas histórias infantis, né, relacionadas ao mundo da magia, são reinos realmente que existem só aqui no plano mental. E certas pessoas acessaram isso, tiveram esse vislumbre, escreveram histórias e por isso que elas são tão famosas, são tão aclamadas pelo reino infantil, porque é como se aquilo fizesse parte do nosso inconsciente e da nossa alma. Igual os mitos, né? Pode ser também que você tenha algum chamado, peixe, para estudar histórias mitológicas. Porque são histórias que fazem parte do nosso conceito de ânima mundi, da alma do mundo. Então já está intrínseco de nós através da alma, tá bom? E isso vai te dar uma oportunidade de ganhar dinheiro aqui na Terra. Me fala desses sete de espadas aqui, por favor, Tarô. Me fala mais desses sete de espadas. Valeste de paus. Me fala mais, por favor. Me traz mais aqui, por favor. Junto com três de copas. Aqui parece que você tem... Gente, que leitura louca! Que leitura louca! Aqui parece que você tem... Eu tenho que trazer a mensagem que eu estou vendo, não tem outra solução para mim. Mas aqui parece que você tem algum amigo do plano espiritual, algum amigo imaginário que você carrega desde a infância. E que parece que ele te ajuda trazendo informações através de livros, através de meditação, através de projeções que você faz no mundo astral. E isso te dá ideias e inovações para algo que você faz aqui no seu trabalho. Não tem como eu ter outra interpretação disso. Sabe? Só que parece que você, de alguma forma, esqueceu, cinco de ouro, de trazer a comunicação com esse mundo imaginário, com esse amigo imaginário. Gente, essa leitura é tão específica, mas tão específica para alguém. E parece que eu estou, assim, viajando na maionese. Essa é a sensação que eu estou tendo. Mas é a mensagem. E meus mentores, eles não deixam. Quando é a mensagem, eu não consigo interpretar de outra forma a não ser isso. Eu não consigo ver outra coisa na carta. Então, assim, o cinco de ouro parece que ocasionou alguma falta de relacionamento com esse amigo imaginário, com esse amiguinho do astral que você tem, que, de alguma forma, te ajuda. Gente, que loucura eu estou falando. Não sei se vocês estão indo lá. Dez de pausa lá. Um relacionamento que talvez ficou escasso por estar muito baseado nas leis das matérias, e aí trouxe um peso, ou você ficou muito densificado trabalhando aqui na matéria, ou vivendo muito esse plano material e esqueceu desse mundo lúdico, tá? E o louco está pedindo justamente para trazer o sentido de aventura, trazer mais essa coisa do reino da loucura mesmo para esses acessos, para essas informações, porque parece que tem alguma história nova a ser contada sobre isso. E aí o seu relacionamento está muito falho com esse ser. Gente, está me lembrando um filme que eu vi, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou péssima com o nome de filme, mas era uma menina que ela causava sono, né? E se induzia ao sono, porque no sono ela se projetava para o reino dos sonhos e encontrava um amigo do pai dela, que também fazia essas aventuras no astral com o pai, e aí era o momento que ela acessava a energia do pai que estava falecido, através dos sonhos. Então parece que você tem algum amigo imaginário que você tem quando você projeta, quando você dorme. E ele te leva para altas aventuras no astral, e isso te traz embasamento técnico para algum trabalho que você faz aqui na matéria. E agora tem uma nova história, um novo conteúdo, um novo vídeo, uma nova informação a ser acessada, a morte com a lua, tá? Isso vai trazer um retorno financeiro maravilhoso, tá bom? Isso vai trazer um retorno financeiro para você sensacional. Mas aqui a mensagem é essa, não tem nem mais como eu de vislumbrar. Tem um tipo de... você tem que voltar até essas aventuras com esse ser que quando você projeta te ajuda, porque tem uma nova história, um novo conteúdo a ser dado. Tá me lembrando também o Saulo Caldeirão, né? O Saulo Caldeirão, ele traz as vivências dele quando projetado no canal dele, se eu não me engano. Não acompanho muito ultimamente que eu tô sem tempo, mas quando eu vi, ele trazia as experiências dele no astral para o mundo aqui no YouTube, é que ele faz essa divulgação que é fenomenal. Então, parece que é tipo essa história do Saulo, só que você tem alguém que te ajuda no plano astral a acessar essas coisas e agora tem que trazer isso para o mundo de informação. A mensagem é essa, peixes, não tem mais. Então, chegou o momento de você relaxar, chegou o momento de você realmente vir para essa solitude, vir para esse mundo imaginário dos sonhos e tudo mais, porque tem um novo trabalho para você desenvolver aqui na Terra e esse seu mentor, amigo imaginário, que quando você projeta te ajuda, tá lá te esperando, tá bom? Então, essa é a mensagem, eu não posso inventar, que coisa. Eu vou tirar um conselho final para vocês. E essa nova história que está vindo, esse novo conceito, vai ser um pouco mais obscuro, relacionado à morte, à inconsciente, à umbral, vai ser uma coisa mais, menos florzinha e fadinha, e mais vilã. Não vilão no contexto ruim, mas essa parte mais do sombrio da vida. Conselho final para peixes, para essa pessoa. Olha lá, rainha de paus. Espiritualidade, avanço, fogo do espírito, sabe? Voltar para esse lado mais do fogo do espírito, da espiritualidade. Está te chamando e está pedindo para você ir, porque tem um paranauê novo aqui para trazer para a Terra. Inclusive, você que se nem te picou e é isso, depois me fala o que você faz, viu? Beijo, meus amores, gratidão, viu? Pela sua presença, meu contato aqui na descrição do vídeo, para quem tem interesse nas consultas particulares, serviços tamiana, mesa radiônica e mapa astral, tá bom? Tem o meu contato. E é isso. Beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.